Por que é que a gente aqui trabalha com manejo integrado de pragas? Primeira fase, o adulto, a mariposa aqui, ela ovoposita os ovos nas folhas das canas. Esses ovos, essa é a fase que eu considero que os entomologistas não consideram, é a fase de broca infestante, eu tenho que considerar isso, porque é aqui que eu aplico o fisiológico. Depois da fase de infestante, eu tenho a broca dentro, que é a broca que causa dano, e aqui que eu solto a cotésia, eu tenho a larva aqui, a broca que causa dano. E depois disso, ela empulpa, ela se transforma em uma pulpa e novamente vira um adulto. Isso aqui existe em torno de 4 a 5 ciclos anuais. De 4 a 5 ciclos anuais, tá? Olha só, quando eu faço soltura de cotésia, eu ataco esta fase. Ou seja, se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 fases, eu ataquei 1 e deixei 4 desprotegidas. Porque ao mesmo tempo, lá no campo, tem todas as fases, se encontra todas as fases, todas as fases biológicas. Aí se eu solto tricograma, eu ataco aqui, ó, tricograma, eu ataco esta fase, a fase de ovos. Se eu soltei cotésia mais tricograma, eu deixei desprotegido ainda 3 fases do ciclo. Aí quando eu aplico um fisiológico, eu pego aqui a broca infestante. Aí eu só deixei 2 fases desprotegidas, que é a pulpa e o adulto. Ou seja, o que é mais fácil controlar a praga? Quando eu ataco, quando eu atinjo 3 fases do ciclo, ou quando eu atinjo somente 1 fase do ciclo. É isso que acontece quando as pessoas trabalham somente com o tipo de controle. Então, é muito difícil se controlar broca, por quê? Porque a fase, nós temos ao mesmo tempo lá na lavoura, todas as fases do ciclo. E quando a gente faz um tipo de controle, a gente ataca normalmente uma fase. Vespa, cotésia, eu ataco essa fase. Se eu aplico só químico, eu ataco essa fase. Se eu solto só tricograma, eu atinjo essa fase. Agora, quando eu faço um manejo integrado, eu cubro, percebe? Eu atinjo, eu anulo várias outras fases. E isso faz com que o controle seja mais eficiente, ok? É por isso que eu defendo um manejo integrado de pragas. Simplesmente por isso. Olha só. Não funciona mais você trabalhar somente com químico. Não funciona mais você trabalhar somente com biológico. Qual que é o tipo de controle mais eficiente? Quando você integra químico com biológico.